Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A professora está aqui para mais uma semana de atividades. A atividade da segunda-feira é para trabalhar quantidade com números com vocês. Então, vocês vão receber as fichas com os números. Por exemplo, que número é esse? Número 2. Quantos prendedores eu vou colocar? 1, 2. Os números estão indo para vocês de 1 a 5. E cada quantidade, vocês vão colocar a quantia de prendedores. E a próxima atividade, vocês vão fazer com as mãozinhas. Peça para que ele faça, né? Por exemplo, mostre três dedinhos. Ele vai mostrar três dedinhos. Vamos contar? 1, 2, 3. Quantas bolinhas eu vou colocar no número 3? Também está indo para vocês. Vocês vão pegar as bolinhas que estão indo. Colem 1, 2, 3. Cada número, né? Com a sua quantidade de bolinha. A atividade da terça-feira, vocês vão fazer. Tem o link para vocês acessarem. É a musiquinha do barquinho. Vocês vão pegar uma vasilha com água, tem o barquinho e peça para a criança fazer a navegação assoprando. Pode assoprar mais tranquilo e mais agitado. Que o barquinho vai navegando de acordo com a criança vai assoprando. A próxima atividade é a atividade com a letrinha inicial do nome e com um nome. Vocês vão estar recebendo o nominho de vocês, o primeiro nome. Vão colar meu nome é. Embaixo tem a letra inicial. Qual é a letrinha que começa o seu nome? Vocês vão falar. Em seguida, vai pegar papel verde e colar por toda a letrinha. A próxima atividade é com coordenação motora na quarta-feira. Nesse primeiro caminho, vocês vão pegar a tinta guache, molhar o dedinho e passar por todo o caminho para encontrar o peixinho. A outra atividade é com massinha. Vocês vão pegar a massinha, vai colando a massinha por todo o caminho até chegar no polvo. O próximo caminho é com giz de cera. Peça para a criança passar pelo caminho com giz de cera até chegar no peixinho. E o último, vou pegar o cotonete, a tinta guache, vou molhar e vou passar o cotonete na linha entre as bolinhas. Vou passar até encontrar o peixinho. Depois de terminado, pode pedir para a criança também pintar a bolinha com o cotonete. A atividade da quinta-feira é da árvore. Já vamos iniciar no dia 21, o dia da árvore. A professora está montando uma atividade para vocês. Tem um link também com a musiquinha da árvore. E a árvore, vocês vão colar todo o copinho de brigadeiro verde. Por toda a árvore, vão colar todos os copinhos. Depois, vocês vão colar florzinhas entre esses copinhos para deixá-la bem bonita. E vocês vão carimbar a mãozinha de vocês. Passa guache marrom e carimbe a mãozinha de vocês no tronco da árvore. E a atividade da sexta-feira tem o link também. Já começando a atividade para a primavera, que será no dia 22 de setembro. Vocês vão fazer atividade na sexta-feira, do dia 18. Vocês vão pegar papéis amarelo, verde, vermelho, azul. Seguir de acordo com a legenda. Vai enfeitar todo o vaso de flor, né? Que são com as formas também geométricas. Para deixá-lo bem bonito. E por último, vocês vão pegar uma folha branca, lisa. E vão fazer um desenho bem bonito para a professora ver, tá? Um grande beijo, muito obrigado e muita saudade de vocês. Fiquem com Deus, pessoal.